Oi minha gente, tudo bem? Hoje eu quero passar uma mensagem desses amigos, claro que a mensagem não é minha, esses amigos que trouxeram a nossa luz, o nosso melhor. Hoje nós estamos todos passando por um processo de regeneração. Estamos reativando registros divinos que possuímos em nosso íntimo, em nosso DNA divino, para que sejamos mais evoluídos e amparados para ser melhores na colaboração da vida e em tudo que existe nela. Hoje a nossa maior missão é cuidar de nós mesmos, dos nossos sentimentos, nossos pensamentos e as nossas ações para a vitória do bem da terra. Nós precisamos melhorar aquilo que a gente pensa, aquilo que a gente sente. O negócio é com a gente. E assim nós vamos colaborar com a melhora do planeta e a melhora de todo mundo. A era de regeneração nos pede que sejamos mais caridosos, que sejamos mais amáveis, primeiramente conosco, e que este bem pessoal se reflita nas nossas ações para com os outros. A nossa alma pede socorro para que a gente possa realmente sentir e retribuir tudo aquilo que a gente tem de melhor. Agora, sabe o que está acontecendo? Quando a gente não fica focado na gente, quando a gente não olha para os nossos sentimentos, pensamentos, a gente olha de ser o que verdadeiramente a gente é. Porque todos nós somos criados com dons e capacidades enormes de transformar tudo no melhor. Somente fazendo bom o bem, uso dos nossos pensamentos e sentimentos associados aos dons que temos. Ou seja, tudo que utilizarmos de nossa capacidade de fazer o bem, elevará a nós e ao planeta, seja através, de repente, vamos dizer, da música, da arte, da dança, da criação, da matemática, das múltiplas inteligências que possuímos, nós realmente podemos ser felizes e tornar a Terra um lugar bom, sem guerra, sem conflito, sem egocentrismo, sem excesso, enfim, sem negatividade que hoje existe, né, minha gente? Cabe a cada um de nós despertarmos para a ação dessa bondade, no bem-estar, no querer bem, no foco ao que é belo e traz realmente a paz. Todos somos formados desta força. Todos nós temos a capacidade de movimentar e transformar tudo no melhor. Fomos criados para isso e agora é chegado o momento de verdadeiramente virmos para fora e brilhar e deixar reluzir a luz divina que existe em nós, que nós somos. Vamos juntos, então, caminhar adentrando neste amor, neste processo de autocura, de despertar, contribuir com a vida de todos e fazermos o nosso melhor para a renovação, nossa renovação do planeta e renovação de todos. Gratidão a todos. Namastê. A gente agradece realmente a equipe do Divino, o povo de Órion e os amigos do espaço. Fiquem com Deus. Namastê. Tchau, minha gente.